Oi meninas! Hoje eu tô no salão da Adriana, minha cabeleireira chique, linda, maravilhosa, tá ali atrás, ó, trabalhando na tesoura Porque, gente, eu já não aguento mais, eu tenho que fazer uma plástica aqui, sei lá, um negócio no meu cabelo Eu vim pra dar um inteligente, ele tá começando a ficar todo assanhadinho, sabe aqueles cabelos mesmo que é liso, de osado, que nem o meu? Que ele começa a assanhar na raiz, não tem jeito, a gente malha, ele fica horrível, não tem jeito Então eu não aguento mais, já tem mais de oito meses que eu não faço nada de progressivo, de inteligente, de nada Ele tá bem natural, ele já tá, acho que, mais de um palmo natural e aguentei tudo que eu tinha pra aguentar E aí eu vim aqui pedir socorro à Adriana e a gente vai trabalhar com esse produto aqui que ela tem Que é uma exoplastia, que é como se fosse uma inteligente, vocês vão ver aí o antes e o depois Meu cabelo, como eu já falei, tá uó, vou soltar assim, só pra vocês terem noção da bagaceira aqui Ó, tá bem feio, eu malei hoje, ele tá super suado, sujo e só a Adriana pra dar jeito mesmo aqui, ó Então me incomoda isso aqui embaixo, que ele fica ondulado e isso pra mim é terrível, por isso que eu vou fazer esse procedimento E aí 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 Bem meninas, cheguei em casa agora do salão Gente, são cinco e meia da tarde e eu cheguei no salão duas horas Então foram o que aí? Três horas, né? Duas, três, quatro, cinco, três horas e meia de relógio no salão É uma tarde, né? Por isso que eu fico embromando, evitando pra ir no salão Porque eu acho muito tempo, eu poderia ter feito milhares de coisas Mas é isso, pelo menos eu gravei pra vocês E gente, assim, em relação ao produto, é a primeira vez que eu uso o produto dessa linha Vamos ver o que vai acontecer E eu vou aproveitar esse vídeo pra falar rapidamente E responder a muitas meninas que me pedem pra falar sobre minha progressiva Por que eu não tava mais usando progressiva, por que foi que eu parei Bem, a última vez que eu usei progressiva, como eu falei, já faz praticamente um ano Gente, faz mais de oito meses, faz um ano E foi da Salvatore, que era uma embalagem grande que eu havia comprado pela internet Então acabou que eu tinha em casa e eu não comprei mais Por quê? Porque há boatos de que muitos produtos, principalmente progressivas, são falsificados Então eu ficava com medo de comprar, mesmo em sites que de repente são confiáveis E o produto não vinha o original O produto vinha alterado, modificado quimicamente Então eu evitava comprar Por isso que eu não tava dando progressiva Mas eu não aguentei mais Porque, como eu falei pra vocês Meu cabelo, ele começa a embolar aqui por baixo E isso me irrita muito Principalmente agora na época do verão, do calor Que a gente soa muito aqui embaixo E pra quem tem cabelo comprido como o meu Isso incomoda demais Estava me incomodando e eu não suportei O produto em si, ele não ardeu nadinha Ele não tem cheiro ruim A minha cabeleireira falou que ele não tem formol Ele é 0% de formol Inclusive no meu cabelo o cheiro ainda tá bem agradável Não é um cheiro enjoativo As recomendações é que evite prender os cabelos Pra não marcar de chucha ou de presilha ou nada assim Então eu não vou prendê-los Eu posso lavar amanhã se eu quiser Mas eu vou dar um tempinho Eu vou lavar ele só depois de amanhã Hoje é terça, eu vou lavar ele na quinta E vocês podem perceber que ele tá um pouco mais amarelado Porque o produto desbotou a cor do meu cabelo Mas isso pra mim não é nada de absurdo Porque é só eu fazer uma matizaçãozinha Com o Magic Color Que é o matizador que eu uso geralmente Ou mesmo com o shampoo cinza Que ele já vai voltar ao tom mesmo A cor que eu gosto Que é aquele louro mais acinzentado Puxado pro perolado, sabe? É isso As impressões iniciais são boas Se eu mudar de ideia eu volto e conto pra vocês Mas eu gostei O cabelo ele fica duro mesmo Pesado Nesse primeiro dia É um efeito comum Acho que pra progressivas Porque a outra da Salvatore também ficava assim Ele meio que embarassa Ele não fica tão flopit Mas é só esse primeiro dia Depois que eu lavar O cabelo vai ficar normal Vai ficar com balanço normal E eu gostei Vocês viram que eu aproveitei e dei uma paradinha Mas foi coisa pouca Ela não cortou muito E é isso meninas Eu tinha que dar essa satisfação Até porque muitas de vocês Perguntam sobre progressiva Que progressiva eu tô usando Agora vocês já sabem Que eu fiz essa progressiva hoje É a progressiva que vai estar no meu cabelo Ao longo dos meses Essa progressiva tem a duração média De 4 a 5 meses Vai depender do número de lavagens Do clima Da região onde você mora E eu vou dando um feedback pra vocês Ok? Obrigada por terem assistido Não se esqueçam de me acompanhar Pelo Insta O Instagram é super facinho É o meu nome Arroba Thaís e Valber E segue Porque ali eu tô sempre olhando A gente se comunica em tempo real Nem que seja pra me xingar Me esculhambar Você já sabe Segue lá Beijos e até o próximo vídeo